Viva bem, a gente tem que sair a viver, desde pequeno, pastoreando o coração de anos feliz, mas dando muito amor, muito carinho e muita atenção. E muita palavra afirmadora. Amados, não diga nunca para seu filho, esse menino não aprende nada. Ou que menina desastrada. Não diga o bem para si, essa menina é danada. Tira esse nome do teu vocabulario, do teu dicionário, porque danado significa endemunhado. E você quer dizer que o filho é endemunhado? Jamais. Então não diga que menino é dono, esse menino não é dano. É o que a gente fala que é aquele indivíduo, para aqueles irmãos. Não fala isso. Filho é bênção, Deus te deu é bênção. Aí você diz, seu filho é entendido. Esse menino é o cérebro do Senhor, do cérebro, meu filho. Sim, por favor. E louva o Senhor. É entendido. Ele é capaz, Deus te capacita, amém? Amém. Amados, a gente tem como mãe, dizer para os nossos filhos, essas palavras afirmadoras para eles. E a criança, ela tem sete necessidades básicas. Uma criança precisa de um vocabulario, amada. Amada por ações, que a gente faz a saudade, cuidar dele, lavar roupa, o que fazer, mas amada por palavras. Já alguém que foi mais antigo, nunca ouviu no museu de anjo. Não tinha alguém que dizia? Mas não é porque não ouviu, nem não vai dizer. Seu filho precisa ouvir você dizer, mamãe, te amo, eu te amo. Eu brinco com a minha filha, beijo, fala mamãe, não, 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 não. Eu era acordada de manhã, um tempo, estava na pagina chuvendo, carinho. Eu só era acordada com a minha mãe, ele na minha filha, fazia, 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 fazia. E na gente, não, 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 não. O sol já está no meio do céu. Aí o meu tempo, ele, que, ele, a mãe fica, ahhh, o negócio, a maquina, o meu cara me chamou, não. Para ir lá, para ficar com ele, ele com mais velho. E ontem, ele fez, mamãe, todo mundo comigo, que eu volto a pequena, a gente vai estar dormindo. Aí está ficando 7, 11, desde aqui, para orar. Eu tenho que falar pessoalmente, eu tenho que fazer as orações.